O informe tem agora a conversa com o vereador da cidade de Garaçu, Maguila, que hoje veio prestigiar aqui essa casa de recuperação Jesus Liberta. Maguila, é importante um trabalho como esse na cidade de Garaçu? Sem sombra de dúvida, esse é um trabalho realizado pelo professor Lupecio de Olinda, mas é um trabalho que beneficia pessoas de Garaçu, de Paulista, de Olinda e toda a região. O professor Lupecio está de parabéns por esse trabalho belíssimo que faz de recuperar jovens, de lutar junto com esses jovens para tirá-los das drogas. Não é fácil o trabalho dele, Lupecio consegue isso, é um trabalho divino. E a gente já esteve aqui outras vezes e vamos voltar sempre para apoiar esse trabalho que Lupecio faz aqui em Pirajuíde e Dentro, em Garaçu, contra as drogas, recuperando vidas. Além dos trabalhos e os projetos que o vereador Maguila realiza na cidade de Garaçu, existe uma preocupação a mais nesse lado social por parte do vereador Maguila? Nós não podemos esquecer que as drogas acabam com famílias, é um problema sério, é um problema até que deve ser enfrentado pelos governos, é um problema até de saúde pública. Como vereador a gente apela para que o governo federal, estadual e principalmente, já que estamos aqui em Garaçu e representamos o povo de Garaçu, para que a prefeitura ajude trabalhos como esse. Não só o Guilhupecio, tem outros aqui em Garaçu, mas não contam com a ajuda da prefeitura. Eu defendo que a prefeitura se integre, seja parceira desse trabalho que vem recuperando muitos jovens que estavam aí nas drogas e na criminalidade e com o trabalho aqui desenvolvido por essa Casa de Recuperação, eles têm se recuperado e têm se reintegrado à sociedade, que é maravilhoso. Muito obrigado pela entrevista, Maguila. Eu queria para a gente finalizar, você deixar a sua mensagem, um ano de Informe PR. Parabéns para vocês, estão aqui, vocês nascerem em Paulista, hoje cobrem toda a região, é um informe online que a população tem disponível em tempo quase que real. Quem quiser andar informado aqui na região, tem que acessar o Informe PR. E vocês estão de parabéns pela coragem, pela determinação, pela seriedade do trabalho que vocês vêm fazendo em favor do desenvolvimento, em favor da informação. Desenvolvimento e informação, eles caminham juntos. Um dos elementos do desenvolvimento é a comunicação. E vocês vêm fazendo isso quase que gratuitamente, informando toda a população do litoral norte. E a gente fica contente de ver que o litoral norte tem um jornal online, um jornal sério, um jornal que está até à frente de muitas regiões aqui no nosso estado. A gente sai na frente e a gente deve isso a você, ao Paulo, a todos os que fazem o Informe PR. Continue firme aí que vocês, entendeu, são vencedores já. Obrigado, conversamos com o vereador Maguila, da cidade de Garaçu.